Nesta madrugada, saiu o vazamento de um possível pôster do filme do Homem-Aranha 3 sem volta pra casa. Será que dessa vez realmente é verdade ou é fake? Eu acredito que seja o verdadeiro pôster. Bora pro vídeo? Vai, nerd! Fala, nerds! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Viner, vocês estão no canal Vinerd, sejam bem-vindos aqui ao canal. Nesta madrugada, houve um vazamento de um possível pôster do filme do Homem-Aranha 3 sem volta pra casa, lá do outro lado do mundo. Não, não é o Japão de que eu tô falando aqui. Abre o ouro, japonês! É lá na Austrália, ou seja, como foi na madrugada agora aí, foi na sexta-feira lá. Hoje, então, já estamos na sexta-feira aqui. Será que a Sony, internamente junto à Marvel, vai realmente confirmar algum pôster do filme pra nós? Não sei. Nem a Marvel, nem a Sony confirmaram até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês que este pôster é verdadeiro. Mas parece, dá todo o entendimento, que ele é verdadeiro sim. Se você olhar bem ali na foto, onde foi tirado, que ele foi tirado ali numa publicidade, numa linha de ônibus. Não aparece que foi somente um ônibus, parece que é uma linha de ônibus. Eu fiz as pesquisas aqui pra vocês. E durante essa pesquisa, muitas pessoas falaram, não, isso daí é fake, a pessoa pagou, tal. Mas eu acho muito estranho. Se você olhar bem nessa publicidade aí, o pôster, ele foi montado, logicamente, ali naquele papel. Não é um papel, é um adesivo. Naqueles que a gente vê até no metrô aqui de São Paulo, não sei se sua cidade tem algum metrô. Nessa publicidade mesmo, que é feito o adesivo, pra você colar e fazer a publicidade. Olha o tamanho desse adesivo. Você acha que não custou um valor exuberante pra pessoa poder colar ali, não somente nesse ônibus, mas em outros ônibus também? Aí entra naquilo que eu venho falando no último vídeo que eu falei aqui pra vocês. Vou deixar até o card aqui, o link na descrição. Parece que a Marvel gosta mesmo desses vazamentos. O fã entra naquele frenesi, no hype. E os próprios fãs acabam fazendo a publicidade pra Marvel. Mas nesse caso, acho que aí se fosse o próprio fã, exagera demais. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Agora você, é você mesmo aí ó, que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal. Se você gosta desse conteúdo nerd, que eu sei que você gosta, então participe aqui no canal, vai nerd, clicando aí no botão, inscreva-se. Agora analisando melhor aí esse pôster aí. Ele foi pego, realmente, ali algumas imagens do próprio trailer do filme do Homem-Aranha 3. Ali naquela cena, aí o que o Homem-Aranha está ali com a sua roupa do Homem-Aranha de ferro em cima do carro, nessa mesma posição. Aí tem aquela cena, parece que das garras, né, que sai dessa roupa ali atrás dele. Parece que pegaram dessa cena, somente as garras foram lá e colocaram aí nesse pôster também. As do Dr. Octopus aí também não é muito difícil de você tirar ali de alguma imagem do trailer, que pegar e colocar. E o fundo mesmo ali, que tá legal. É o multiverso ali que tem no trailer, né, ali onde tá com o Dr. Estranho. O pôster, eu não vou mentir, eu gostei, mas poderia ser um acabamento melhor, poderia ser mais bonito, não tá daquele jeito. Parece que a Marvel, ela vem fazendo as coisas assim, jogando de qualquer jeito, quando tem alguma coisa, elas fazem de qualquer jeito pra depois melhorar lá pra frente. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eu creio que possa ser da Marvel mesmo. Mas olhando em si, os pôsteres com fãs estão montando aí, que já faz tempo, não de agora, e até alguns cinemas estão usando esses pôsteres dos fãs que estão criando, são mais bonitos que esse. Se você também acha que os pôsteres com fãs estão montando é mais bonito que esse, que pode ser o verdadeiro pôster mesmo aí do filme, comenta aí no vídeo o que você acha. É mais bonito mesmo dos fãs do que esse? E eu acho que é. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora, se foi um grupo de fã que pegou, fez essa montagem, pegou o trecho do trailer ali, como eu venho falando, pegou, colocou e fez essa montagem aí do pôster, acabou pagando, mas pagando mesmo, pra uma linha de homens colocar e fazer essa publicidade, além de pagar o adesivo, que é gigante, não deve ser nada barato, por seu bolso aí já é demais, gente. Concordam comigo? Comenta aí. Mas se a Marvel tá compactuando por isso, deixando os fãs fazer esse tipo de publicidade, nem chegou ao conhecimento deles a isso, e tá chegando agora, e vendo que os fãs tão botando dinheiro seu pra fazer publicidade do filme do Homem-Aranha, gente, me desculpa. Aí já é demais mesmo, mesmo que seja o maior fã do Homem-Aranha, e fazer isso... Não, Deus, por favor, não! Eu creio que já seja muito pra cabeça. Fazendo isso, você vai deixar as pessoas com maior expectativa, porque também no pôster não vemos ninguém aí do Tobey Maguire nem do Edgar, somente o Homem-Aranha do Tom Holland, até deixar ele de fora desse possível fake. Até por isso que eu acredito que seja o pôster real do filme. É, tá bom! Pessoal, esse foi um vídeo mais rápido aqui no canal pra falar sobre esse pôster que criou um burburinho aí na internet. Comenta aí se você acha que é real ou fake esse pôster. Você que não é inscrito e gosta desse conteúdo, que eu sei que você gosta, inscreva-se aqui no canal, torne-se inscrito da comunidade By Nerd. Não esqueçam de deixar o like também pra ajudar esse vídeo a subir nas pesquisas aqui do YouTube. Agora eu vou deixar dois vídeos aqui nos cards e um deles é referente ao último vídeo que eu falo. Praticamente isso que eu disse no vídeo de hoje também. A Marvel é meio que a vilã dela mesmo, falando sobre os fãs fazerem a publicidade mesmo. A Marvel deixa isso. Eu vou deixar aqui no card pra você clicar e assistir esse vídeo. Então, nós vemos no próximo vídeo. Vai, nerd! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho